Isso aí gente, pelo visto eu vou precisar fazer um outro programa sobre perdão, porque tem um monte de perguntas aqui ainda que a gente nem chegou lá, mas eu acho que foi fantástico conversar com vocês. Eu não queria terminar, antes de agradecer a vocês, apresentar para vocês aqui o livro do Ricardo Narciso, onde ele fala sobre essa questão do não há limite para o perdão. Leia, vai ser algo que vai poder ajudar você nessa trajetória. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui falando sobre perdão. Tá bom? Deus abençoe, a gente não tem muito tempo nem para considerações finais, porque nós vamos terminar o programa com muito boa música. E quem vai cantar para a gente hoje é a Denise Marambaia, abençoando a nossa vida. O nosso recado está dado, está aí com você, se você quiser, manda pergunta para a gente, porque eu vou fazer outro programa sobre perdão, eu vou, tá bom? Paz, Denise, é com você querida, obrigadíssima. Perdoa-me, Senhor, se eu não venci pra te servir. Sem meu agir o teu amor também não reflete Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segue Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir Jesus, a minha oração, Senhor Desejo a ti viver pra teu louvor Ensina-me a te ouvir e com amor servir E o som dos passos teus aqui seguir Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei Se em meu caminho escuro tua luz não procurei Perdoa-me, Senhor, se na prisão não te busquei Se eu não te sondei Sem teu querer pra mim não procurei Escuta a minha oração, Senhor Desejo a ti viver pra teu louvor Ensina-me a voltar e junto a ti estar E em tua graça sempre confiar Se eu não te busquei Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi Se indiferente a tudo a missão eu não cumpri Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi Se sobra pra mim de fim Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau Tchau Tchau